Amigo, nós estamos aqui com o Dema que faz parte da comissão técnica da equipe do Gama Ele que é o animador e também quando cai o jogador no chão ele vai lá e passa a pomadinha, dá a massaginha E ele é o responsável pela animação da equipe do Gama por soltar os fogos Dema, há quanto tempo você está fazendo essa alegria pela equipe do Gama? Lembra que o Gama foi fundado que nós acompanha e passa alegria para todo mundo Nós gostamos de participar de jogos e gostamos muito de estar aqui Se quiser mandar um alô, um abraço, o canal da Precisinha está disponível Dar um abraço para todo mundo lá do Alto do Centro, para meus amigos e aqueles que gostam do futebol E vamos já assistir o jogo do Vaca aí É isso aí, bola para frente, você acabou de ouvir a palavra do Dema, né? É o animador da equipe do Gama que chega soltando fogo e na hora dos atendimentos é ele que vai para o atendimento dos jogadores também Amigos, por hoje só, um abraço para todos vocês que assistem a Princesinha do Cariri E o fracasso ficou assim, três para a Gama, um para o Serra Branca